Mamãe, você veio ver mamãe, você veio ver mamãe, veio dar tchau, vou dar tchau no planeta. Você sabe que cotoco não pode entrar no planeta, só no parque, Ságio. Olha só as malucas ali, ó. Vamos lá, cotoco. Agora você vai dar tchau pra todo mundo, Ságio. Ságio, você quer ir embora com a mamãe? Quer ir embora com a mamãe? Quer? 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 Vamos dar tchau pra todo mundo, vamos? Vamos dar tchau? Vem no calo da mamãe, vem. Tchau, gente. Feliz Natal pra vocês, viu? Boa semana. Vejo vocês no sábado, tá no nosso parque. E domingo também, num programa bem especial pra vocês. Valeu, gente. Obrigada. Rede Paraná S. Agora, Tomingão do Faustão. Classificação livre. Depois, Corinthians e Atlético Mineiro. Amanhã, na tela quente, o novício rebelde. Feliz Natal, gente. Muita paz no coração de vocês. Muita saúde. E que você me realize o seu entre vocês. Sempre. Tchau. Muita saúde. Tchau. Muita saúde. Muita saúde.